Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para Brasil vs China, desta vez a Asus Zenfone 4 com a sua versão de Snapdragon 660 contra o Xiaomi Mi Note 3. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Zenfone 4, do lado direito o Mi Note 3. O Zenfone 4 rodando Android 8.0, Xiaomi Mi Note 3 rodando 7.1, link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. O Zenfone 4 possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 401. Já do lado chinês, 5.5 polegadas, resolução 1920x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 401. Processador, ambos possuem o mesmo, Snapdragon 660, 8 núcleos, 4 de 2.2, 4 de 1.84 GHz. E GPU, Adorno 512. Câmeras. Zenfone 4, traseira da Sony, frontal Galaxy Core, traseira de 3 megapixels, com auxiliar de 8, frontal 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Já o Xiaomi Mi Note 3, traseira da Sony, frontal Samsung, traseira de 3 megapixels, com auxiliar de 12, frontal de 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Memória RAM, Zenfone 4 possui 4GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1866 MHz, memória interna 64GB, expansível até 128. Já o Mi Note 3 possui 6GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1866 MHz, memória interna 64GB, 128, depende da versão, e não possui expansão SD. Na parte de conectividade, a Asus Zenfone 4 possui baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth é o 5.0, Wi-Fi BGN-AC em 2.4 e 5GHz, vale lembrar que ele possui NFC. Possui GPS e a GPS GLONS e Beidu, 4GB que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Mi Note 3 possui espaço para dois chips, já que ele não possui expansão SD, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ABGN-AC em 2.4 e 5GHz, GPS e a GPS GLONS e Beidu, 4GB que funciona no Brasil, a entrada Type-C para carga e transferência de dados, e ele também possui o sensor infravermelho. Na parte de sensores, ambos possuem os mesmos, proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, hidroscópio, biométrico, a única diferença é que o Note 3 possui o barômetro. Bateria Zenfone 4 possui uma capacidade de 3.300 mAh, fabricada pela Asus, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Mi Note 3 possui 3.500 mAh, fabricada pela Xiaomi, com uma entrada de energia de 12V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões capacitivos. Zenfone 4 possui um corpo em alumínio, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, verde e branco, e um peso de 165g. Mi Note 3 possui um corpo em alumínio e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 163g. Chegamos então a parte do valor e da nota de custo-benefício, vale lembrar que a nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. Zenfone 4, na casa dos 1.700 reais, com uma nota de custo-benefício de 60,20. Já o Mi Note 3, na casa dos 1.270, com uma nota de custo-benefício de 109,69, link para os dois aqui na descrição do vídeo. Chegamos então a parte que define quem ganhou e quem perdeu. Eu acho que a pessoa que me pediu esse vídeo, ela tinha um pouco de dúvida, e achava os dois celulares bem parecidos, mas eu acho que não é bem assim se a gente for ver agora. Vamos lá. No quesito tela, as duas telas são bem parecidas, eu dei a vitória para o Mi Note 3, porque ele possui a Gorilla Glass 4, que não é uma vantagem em cima do Zenfone 4. Processador, por se tratar do mesmo processador, empate. Câmera. Por coincidência, a única coisa que é igual nesses celulares, não é só o processador, a câmera traseira é a mesma também. Só que, a diferença é que o Asus Zenfone 4 já usa uma câmera meio genérica como frontal, enquanto o Xiaomi Note 3 usa uma Samsung, e a Samsung é melhor do que essa da Galaxy Core. Tanto é que a Galaxy Core grava em HD, e a Samsung grava em 1080p. Para você que usa a câmera frontal com mais frequência, é melhor pegar o Xiaomi Note 3. Memória RAM e memória interna, vale lembrar que eu estou usando a versão de 6GB, 64GB, do Mi Note 3, para comparar com o Zenfone 4. Nesse quesito, então, o Xiaomi Mi Note 3 ganhou no quesito memória RAM e memória interna, mesmo não tendo a expansão SD. Hoje em dia, eu mesmo não uso, então não é alguma coisa tão relevante agora que os celulares estão vindo com 64GB, 128GB. Conectividade, ambos são idênticos também, até o AC, eles possuem NFC e o 5.0, é quase uma coisa de louco. Mas, se a gente for pegar, o Xiaomi Mi Note 3 tem o infravermelho que você consegue controlar TVs, ar-condicionado, projetores, e isso é uma vantagem sim, é bem útil. Em cima do ASUS Zenfone 4 é uma vantagem, então, vitória para o Mi Note 3 no quesito conectividade. Bateria, esse processador é bem econômico, bem econômico. Tanto é que, dificilmente você vê algum celular batendo 4000mAh de bateria usando o Snapdragon 660. Ou seja, esses 200mAh pode parecer coisa boba, mas sim, faz uma diferença. E, convenhamos, o sistema da Xiaomi é mais leve do que o sistema da ASUS. Custo-benefício? Bem, quase o dobro se você for pegar os números brutos. 60 pontos contra 109 do Mi Note 3. Ponto-ação final, 0 pontos para o ASUS Zenfone 4, 6 pontos para o Xiaomi Mi Note 3. Mas, isso que ele incide a você, qual dos dois você compraria? ASUS Zenfone 4 ou Xiaomi Mi Note 3? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas, foi isso, espero que você tenha gostado do comparativo entre o ASUS Zenfone 4 e o Xiaomi Mi Note 3. Se você curtiu, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde deu cupom de desconto e tirou dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.